Com o objetivo de promover Viseu e região, dando destaque à sua atividade cultural e artística, dois jovens vizienses criaram a Link. A revista mensal, em formato de agenda de bolso, com tiragem média de 5 mil exemplares, vai já na sua terceira edição e tem tido bastante aceitação por parte do público. Somos dois jovens de áreas totalmente distintas, o Estado de Comunicação Social, o Luís é a Educação Física, e sentimos a necessidade de, na cidade e no distrito, haver uma agenda que explicasse às pessoas os eventos que iam insistir. Muita gente nós chegávamos a um sítio, o que é que está ali a passar e não sabíamos. Então entrámos em contactos com algumas câmaras, que nos apoiaram imenso, nomeadamente a de Rosal e de Viseu. No início, a primeira edição, foi assim uma edição, a ideia era muito boa, vendeu-se por si própria. Antes de lançarmos qualquer coisa, a partir daí começámos a ter mais contactos, mais gente interessada, mais informação, que era o que nós queríamos complementar. Temos sempre os eventos, com a morada, com tudo direitinho para as pessoas irem lá conhecer. Para além da agenda cultural e artística, onde são dados a conhecer os pormenores diários das várias iniciativas a realizar na região, a revista Link Viseu conta ainda com um vasto leque de vouchas promocionais, que permitem conhecer a gastronomia à noite, entre outros, usufruindo dos descontos imediatos. Complementámos a revista com cupons de desconto também, para as pessoas usufruirem dos descontos da cidade, que há restaurantes que não são conhecidos e que querem fazer um desconto, para levar lá as pessoas. E optámos por esse caminho e até agora está a correr muito bem. Empenhados em acompanhar os desafios do mercado e das novas tecnologias, e a pensar no grande público e numa maior promoção da região, a Link Viseu acaba de lançar uma aplicação gratuita para smartphones e tablets, através da qual turistas que cheguem à região, ou os próprios munícipes, podem descobrir as vastas ofertas culturais, gastronómicas, desportivas, artísticas, tudo à distância de um pequeno clique. Passamos a aplicação para iPhone e Android, que pode levar as pessoas a irem procurar restaurantes, situações onde ficar, sítios turísticos, como temos aqui, várias coisas desse género. Tanto em Viseu como no distrito. Também temos a parte dos eventos, que vamos ter nos eventos, como fazemos na Agenda, obviamente que é a nossa principal área de atuação. Pronto, e sim, com os mapas também, onde fica tudo decidido, as pessoas, vêem lá os pontinhos onde devem ir, localização de GPS. Para o nível turístico é muito mais importante que a Agenda, porque a Agenda, apesar de ser feita também para os turistas, é feita mais para a população do distrito. Podem pegar na Agenda, tem o formato portátil, podem levar no bolso, na carteira, em qualquer lado, e podem também usar a Agenda como guia, para conseguirem o mal fazer, não sabes à noite, não sabes tocar à noite, por exemplo assim. Além que Viseu tem uma distribuição gratuita, em cada capa é dada a conhecer um trabalho original, e nunca antes publicado, de artistas da região. A informação é atualizada ao minuto, na página oficial do Facebook da Link Viseu. Preciso de um grande apoio, uma grande aceitação das pessoas, têm gostado muito, é uma coisa que dá jeito. A nível de municípios, apoiam-nos imenso, porque é uma coisa que eles não apresentam um gabinete só para isso, e então usam-nos a nós para fazer essa divulgação. Tem sido muito interessante. E aí